E aí pessoal, tudo bem? Guedes da família Zaca. Hoje eu vou fazer pra vocês um cupim assado. Tem pessoas que fazem o cupim na panela de pressão, eu também já fiz, mas esse é diferente, é assado. Eu gosto mais. O único problema é que ele demora bastante. Ele vai ficar no forno umas 3 horas e meia, 4 horas. Aí quando você tira já tá pronto e se você quiser, se você tiver com a churrasqueira acera, fazendo churrasco também, se a churrasqueira sua estiver acesa, aí você leva lá só pra dar uma douradinha e você vai cortando fininho. Mas ele já sai do forno pronto. O que eu vou precisar aqui? Na verdade o que eu fiz? Eu tenho uma peça de cupim bem grande aqui, ó, e eu deixei de ontem pra hoje nessa vasilha com água e pus um pouco de sal. Deixei a noite inteira. Agora eu vou tirar essa água. Isso é pra dar uma amaciada no cupim. E parece que não, mas amacia bastante, viu? Só o fato de eu ter deixado a noite inteira ali na água. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma forma aqui, ó. Tá vendo? Grande. E vou colocar papel alumínio. Colocar a peça aqui. Agora eu vou colocar sal. Aqui eu tenho um sal grosso já com ervas. Pode pôr bastante que não vai ficar salgado. Pode pôr bastante, viu? Não tem perigo. Não vai ficar salgado, não. Deixa eu lavar a mão aqui. Senão fica ruim de mexer aqui com papel alumínio. Fez isso. Vamos passar o papel alumínio. Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor. Agora vamos dar umas 5 voltas no papel alumínio. É bastante mesmo. Não economiza de papel alumínio. Não economiza de papel alumínio. Não economiza de papel alumínio. Pronto Terminando aqui, agora Vamos colocar aqui novamente O forno já está pré-aquecido aqui Eu vou deixar a 160 graus Eu vou deixar 3 horas e meia Daqui a 3 horas e meia Nós voltamos Deixei aqui no forno Vou tirar agora Ficou 4 horas, porque é uma peça grande Se for uma peça menor, uma peça pequena Pode ficar 2 horas, 3 horas Já é o suficiente, mas você vai olhando Vamos lá Eu já tinha dado uma olhadinha E estava meio duro ainda Eu tinha furado Está vendo? Olha aqui, por isso que está marcado Agora já está bom Tem que tomar cuidado sempre Quando for tirar o papel alumínio Agora eu vou colocar em uma outra bandeja E já mostro para vocês aqui Pronto, pessoal Coloquei aqui em uma outra bandeja Agora o que você faz? Se você quiser, você leva para o forno Para dar uma tostada aqui Onde não está tostado Está vendo? Esse ao final já está tostadinho Ou se você estiver fazendo um churrasco Você leva isso aqui para a churrasqueira E vai grelhando ele Até ficar aquela crostinha Da maneira que você quer Eu faço aqui no forno mesmo Hoje, por exemplo, fazendo no forno Por quê? Porque eu não estou fazendo churrasco Está bom? Eu vou experimentar com esse pedacinho aqui Como é que está Bom, não precisa nem falar que está macio Está muito macio Só está quente Só está com sal Mas está uma delícia Pessoal O meu Ficou bom O de vocês Façam aí Vai ficar melhor ainda Falou? Aproveita aí, pessoal Quem não é inscrito Se inscreve no canal Dá um like Ative o sininho Compartilhe com esse truco da direita aí Falou? Valeu